Nova Mancha Verde, batendo forte no grave e espancando na qualidade. Nova Mancha Verde, um som projetado com qualidade e potência. Potência e qualidade é nosso diferencial. Nova Mancha Verde. Nova Mancha Verde, batendo forte no grave e espancando na qualidade. Nova Mancha Verde, um som projetado com qualidade e potência. Nova Mancha Verde, batendo forte no grave e espancando na qualidade. Potência e qualidade é nosso diferencial. Nova Mancha Verde. Nova Mancha Verde, um som projetado com qualidade e potência. Nova Mancha Verde, batendo forte no grave e espancando na qualidade. Nova Mancha Verde. 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 Nova Mancha Verde.